E nós vamos ver agora uma cena, sapeca na tela, eu achei no DF. Sapeca na tela, essas imagens. É isso mesmo, você tá vendo? Olha que folgado! Olha, um porco, minha gente! Tá parecendo tudo normal, né? Um dono que leva seus animais de estimação pra um passeio. Só que não, os animais de estimação são, ó, tem um porco, tem uma cabra, tem os cachorros também, os cachorrinhos bem bonitinhos. Mas por que um porco, uma cabra? Todos passeando bem de boa por Ceilândia. O vídeo bombou na internet e nós fomos até lá pra conhecer essa turma que tava passeando pelas ruas da região. E é o que você vai acompanhar agora no Achei no DF. E essa eu quero ver, sapeca na tela. O vídeo viralizou nas redes sociais. Um morador de Ceilândia aparece caminhando com seus quatro bichinhos de estimação. Até aí tudo bem. Mas espera, olhando bem, tem algo diferente ali, viu? Além dos dois cachorros, ele está acompanhado de uma cabra e um porco. É isso mesmo? Um porquinho e uma cabra caminham tranquilamente na rua da cidade mais populosa do DF. A situação inusitada chamou a atenção dos moradores da região. E não é que encontramos a responsável pelo vídeo que viralizou? Eu olhei e falei, gente, aquilo ali é um bote um porco. Aí olhei e falei, é isso mesmo. Aí minha mãe falou, Jane, grava e manda pro Ceilândia muita treta. Aí eu falei, vou gravar agora. Gravei, aí até vi um ônibus passando. Pensei assim, acho que não ficou tão bom o vídeo. Mas mandei assim mesmo. Com pouco tempo os meninos postaram. E aí demorou um pouquinho. Já tinha gente lá comentando, ah, é o seu Cosme e tudo. E é próximo da minha casa, pessoa que eu não conhecia. Achei super fofo. Olhei assim, os cachorros. O cuidado dos cachorros com o porquinho também. E no atrás, pra ver se tava vindo junto. Aí achei super interessante. Gravei e enviei. O vídeo foi publicado no perfil Ceilândia muita treta. Página com mais de 230 mil seguidores nas redes sociais. É a segunda vez, né? Na primeira vez mandaram uma foto pra gente. E nessa segunda vez mandaram o vídeo em si. E eu achei muito interessante e postei. E deu uma repercussão muito boa aqui no setor. Porque ele é muito conhecido, entendeu? E vê esses animais, é uma coisa totalmente diferente. O que acontece só na Ceilândia. Outra cidade você não vai encontrar isso nunca. Na publicação, uma seguidora comentou. Família multispécie. Logo embaixo, um outro seguidor repara que o pastor alemão volta pra ver se todos os bichinhos estavam caminhando juntos. E quando viu a cabra ficando, voltou pra buscar. Uma outra seguidora, moradora da Asa Sul, ainda brincou. Disse que adorou e na região dela mal pode sair com cachorro. E a pergunta que não quer calar. Quem é o seu Cosmo e esses bichinhos de estimação nada comuns vistos aí no vídeo? Essa é a resposta que a gente traz pra vocês no quadro de hoje. Achei no DF. Seu Cosmo aqui do meu lado. Seu Cosmo, me conta aí quais são esses bichinhos de estimação do senhor? Esses nossos animais aqui, é os animais de estimação que eu tenho aqui. É um porquinho, uma cabra e dois cachorros. É o que acostumo, tá todo dia passeando com ele no parque, nas ruas. E muitos agregaram que todos gostam dele. E viraram agora cachorro de estimação, o próprio porco. Que é um cachorrinho que gosta de estimação. Me diz uma coisa, pra onde que o senhor tava indo naquele dia ali? Naquele dia eu tava vindo do parque, eu tinha levado ele pro parque, né? E passei nas ruas. Porque sempre eu passo pelas avenidas, né? E vim passando com ele, acostumei a fazer isso todos os dias. De manhã, né? Seis horas eu já saio com eles. E aconteceu de alguém ver, né? Filmar lá e mandar. Não foi nada planejado? O senhor nem viu aquele vídeo sendo feito? Vim saber porque meus filhos... Ai, pai, você tá... Eu falei, não, o que é isso? Nem sabia. E falando nesses bichinhos, então, mostra pra gente onde eles ficam. A gente pode ver de pertinho? Pode ir. Então bora lá. Então a gente quis ver de perto esses bichinhos de estimação. E aqui agora a gente tá com todos eles. Esse aqui é o Chiquinho. É o Chiquinho. Esse aqui é o porco. Você pede pra deitar, ele deita. Deita, Chiquinho. Deita, papai. Deita. Deita. Olha, ó. Olha que gracinha. Gosta de um carinho, hein? Gosta de carinho, olha só. É raro encontrar isso aqui. Muito do... E essa aqui? Nina, vai pra vô, Nina. Ai, meu Deus. É muito dócil também. Que é uma cabrinha. Cabrinha, é. É muito dócil. E tem um Laios também. Laios, faz favor, Laios. Que Laios? Caralho. Faz favor. Ele é outro cachorro também que anda com eles. E cuida deles pra mim. Você pode ver que no vídeo eu vi que ele não deixa a cabra pra trás e nem o porquinho. Ele volta pra buscar, né? Pra buscar o porquinho. Então é muito interessante isso na nossa cidade aqui. O projeto de revitalização acontece há 22 anos numa área que era abandonada e com muito lixo. Os filhos ajudam o pai nos cuidados com o espaço e com os animais. A gente pegamos uma parte desse setor e revitalizamos, né? Começamos a plantar e a manter o espaço limpo, né? E trouxemos aí um pouquinho da área rural, né? Do que a gente gosta, para o perímetro urbano. Que é... Muita gente não tem essa facilidade de conhecer um cavalo de perto, né? Um porco, um animal de tão perto. Então trouxemos isso pra dentro da cidade. De um lixão hoje se tornou uma coisa muito bonita. Agrega muita gente aqui, nossa vizinhança todinha. Compartilha aqui dentro também com nós. E aberto pra comunidade. Comunidade. Isso aqui é aberto pra comunidade. É o que nós faz sobre os animais. Ai, que gracinha, gente. Olha lá. Gostei, foi do porquinho. Não dá vontade de criar um porquinho na sala de casa? Não dá? Eu já tive essa vontade. Olha lá, que bonitinho. Pena que não fica desse tamanho, né? Deixa eu mandar um beijo pro pessoal que tá acompanhando a gente lá na Feira do Gama. Poliane, Misael e Thaís. Um beijo grande pra vocês. Um beijo pra todo o Gama aí. Quem ama mora onde? Mora no Gama. A gente também ama vocês. Um beijão e vamos nessa.